Bom, boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite, que me honra muito. Mas eu quero começar explicando um problema aqui hoje. Quando a Lizete me intimou a vir aqui, ela me disse que era no curso de especialização e era para eu dar uma aula. E ela queria que fosse uma aula sobre cultura popular. Então, eu preparei uma aula. E aí, hoje, quando eu cheguei lá no departamento de filosofia e vi cartaz e tudo, eu descobri que não era uma aula, era uma palestra, era uma palestra num auditório e não numa sala de aula. E aí, eu falei para as meninas que estavam organizando, eu disse, olha, tem um problema, porque eu preparei na forma de uma aula. É claro que eu posso fazer várias modificações, vocês vão ver que eu vou modificar e vou dar certo tom de palestra e tudo. Mas há algumas coisas, algumas palavras, inclusive, que eu preciso escrever para explicar por que eu estou usando essas palavras. E eu preciso de uma lousa. E aí, não tinha uma lousa. Aí, eu disse, bom, serve aquele quadro que a gente escreve com caneta. Ah, mas é só no outro auditório, o outro auditório está ocupado. Eu disse, olha, qualquer coisa serve. Então, veio esse cavalete com esse papel, porque eu vou escrever duas palavras em latim e uma palavra em grego e depois eu vou fazer um quadro, mais no final da minha exposição, eu vou fazer um quadro com algumas relações e como foi pensado como uma aula, eu preciso fazer isso ali. Então, eu vou começar, inclusive, indo lá escrever. Então, eu vou começar, inclusive, indo lá escrever. Vinda do verbo latino colere, cultura, significava o cultivo e o cuidado com as plantas, a terra, os animais e tudo que se relacionasse com a natureza. De onde vem a palavra agricultura? Ela era também usada para se referir ao cuidado com as crianças e a sua educação, para o desenvolvimento das qualidades e das faculdades naturais das crianças. de onde a palavra puericultura, porque em latim, puer é menino e puera é menina. Então, o cuidado com os meninos e as meninas é a cultura dos meninos e das meninas, é a puericultura. É o cuidado com o corpo e com o espírito das crianças, com a sua saúde e com a sua educação. O vocábulo, cultura, também se estendia para o cuidado com os deuses, do onde culto e também ao cuidado com os ancestrais e os seus monumentos, ligando-se à memória. E por ser o cuidado com a educação em geral, se referia ao cultivo do espírito. Ora, a partir do século XVIII, o termo cultura vai se articular, às vezes de uma maneira positiva, às vezes de uma maneira negativa, ele vai se articular com um outro termo, uma outra palavra, que é a palavra civilização. Civilização Cíveis é o cidadão. E cílidas é a cidade politicamente organizada através das leis e das instituições. Então, a palavra civilização se refere ao momento no qual os seres humanos, vivem na cílidas, vivem na cidade como a instituição política e eles são, dentro dela, os seus cidadãos, os seus índices. Então, a palavra civilização vai estar ligada a essa ideia de uma sociedade organizada pelas suas leis, pelas suas instituições. E, no momento em que ela se ligar à palavra cultura, vai acontecer uma coisa muito interessante. Porque a ligação civilização-cultura pode ser vista como uma coisa boa, positiva. A partir do século XVIII, o termo cultura articula-se, ora positiva, ora negativamente, com o termo civilização. Este, derivando-se do latim civis e civitas, referia-se ao civil, isto é, o homem educado, polido e a ordem social, com as suas leis e instituições. E vem daí a expressão, entretanto, o conceito de civilização possui um sentido mais amplo do que o conceito de civil. Civilização, a partir do século XVIII, significava, de um lado, o ponto final de um processo histórico, o seu acabamento ou a sua perfeição. Então, um processo histórico, quando ele se realizava por completo, no momento final dele, esse momento pleno realizado, era chamado de a civilização. Por outro lado, a civilização também significava um estágio ou uma etapa do desenvolvimento histórico social. Pressupondo, assim, a noção de progresso. Então, eu posso considerar que a civilização é o ponto final de um processo, quando ele termina, eu alcancei a civilização, ou eu posso considerar que a civilização é um processo feito de etapas rumo à perfeição de uma sociedade. E essas etapas, como elas encaminham a sociedade para a sua perfeição, elas introduzem, uma das noções mais importantes do século XVIII, do pensamento do século XVIII, elas introduzem a noção de progresso. Então, a ideia de progresso, a ideia de progresso vai estar na decorrência da ligação entre civilização e cultura e a cultura, entendida como um processo histórico de aperfeiçoamento. A cultura, então, isso é a civilização, né? Como é que ela é pensada? A cultura, por sua vez, entendida como o desenvolvimento das técnicas, das ciências, das artes, da razão e da sensibilidade humanas, era o critério para determinar o grau de civilização de uma sociedade e permitia avaliar, comparar e classificar civilizações. A palavra cultura, portanto, a partir do século XVIII, com a sua relação com a palavra civilização, significa a percepção dos seres humanos como seres históricos. Isto é, como uma ação que é realizada pelos próprios homens sobre a natureza e sobre a sociedade. Ora, esse conceito de cultura e de civilização vai abrir uma brecha gigantesca, da qual eu não vou falar aqui porque seria uma outra palestra, mas eu só vou pontuar, que é a ideia de que você tem as civilizações completas, as civilizações perfeitas, as civilizações em progresso e a ausência de civilização, ou a ideia da civilização atrasada, a ideia da civilização imperfeita, a ideia da civilização primitiva, que vai levar o colonizador a dizer que a civilização está na Europa e que aqui o que você tem é a barbárie. Então, é uma beleza a maneira como são construídos os conceitos de civilização, cultura, história, mas é preciso sempre pensar no subsolo oculto, invisível, que essas noções sustentam. Por exemplo, aquilo que vai ser o tema dos colonizadores, que é o atraso, a barbárie, a inferioridade dos povos nativos do novo mundo. E essa ideia, essa ideia é mantida por uma disciplina científica quando ela nasce. Ao nascer, há uma disciplina científica que vai fazer essa afirmação e que é a antropologia. E que a antropologia fala em sociedades primitivas. Ela falava em sociedades pré-lógicas. E a ideia é, a sociedade perfeita é a sociedade europeia. É a sociedade que tem mercado, escrita e Estado. Todas as sociedades que não tiverem nem mercado, nem escrita, nem Estado, são primitivas. São próximas da barbárie. No caso, os nossos nativos da América. Então, eu fiz esse parênteses porque só isso já dava pano para a manga para uma outra conversa nossa. Que desgraça de ciência é essa, cujo papel é produzir uma discriminação planetária entre o progresso e o atraso, entre os civilizados e os primitivos e bárbaros. Que raio de ciência é capaz de produzir um absurdo e uma tragédia dessa. Né? Bom, mas isso é a ideologia da competência. Então, voltando ao ponto em que eu estava quando esses dois termos se cruzaram. No entanto, o sentido do conceito de cultura não era o mesmo quando a cultura era referida ao indivíduo e quando referida à sociedade. Entendida como educação racional dos indivíduos, a cultura passou a designar os indivíduos educados intelectualmente e artisticamente, constituindo a figura do... Homem culto. Então, esse indivíduo que recebe uma educação racional, uma educação para as ciências e as artes, que tem o refinamento da sua sensibilidade e da sua imaginação, ele é chamado de um indivíduo culto. Surge, portanto, a figura do homem culto. Então, a cultura passa a designar os indivíduos educados intelectual e artisticamente, constituindo o homem culto, em contraposição ao homem culto, que é um indivíduo culto. Isso é ciletral. E é por isso que a classe média brasileira não pode se importar a ideia de que o alfabeto vota. Ele é um culto, ele é ciletral. Sabe como é que os cultos podem deludir uma coisa dessa? Não pode. Mas para isso, não é? Bom, numa palavra, cultura passou a indicar a divisão social, sob a aparência de que se tratava da distinção entre cultos e incultos. Por outro lado, bom, esse é o sentido que cultura tinha quando referida à formação do indivíduo. Mas ela tem um outro sentido quando referida à sociedade. Por outro lado, entendida como o movimento do progresso histórico de uma sociedade, a cultura se torna o conjunto articulado dos modos de vida de uma sociedade determinada. E ela vai gradualmente se definir como o campo das formas simbólicas. As formas do trabalho, da religião, da linguagem, das ciências, das artes, da política, constituem os símbolos da cultura. Se nós reunirmos os dois sentidos da cultura, o sentido da cultura para o indivíduo e o sentido da cultura como produção de símbolos, se nós reunirmos os dois sentidos da cultura, nós podemos tomá-la, como faz Marx, como uma praxis social de classes sociais contraditórias nas relações determinadas pelas condições materiais da produção e reprodução da existência. e, portanto, como história da luta de classe. Em sentido amplo, então, com isso, eu estou chegando às conclusões daquilo que eu chamei a primeira parte da aula, em sentido amplo, a cultura passa a ser entendida como criação coletiva da linguagem, da religião, dos instrumentos de trabalho, das formas de habitação, do vestuário, da culinária, das manifestações do lazer, da música, da dança, da pintura, da escultura, dos valores e das regras de conduta, dos sistemas das relações sociais, particularmente os sistemas de parentesco e as relações de poder. ou seja, embora do ponto de vista do indivíduo ou do homem culto, a cultura se reduza ao conhecimento das ciências e das artes e das técnicas, e é esse sentido pequenininho, restrito, que a palavra cultura tem. Em contraponto a isso, você tem o sentido amplo, abrangente da cultura, quando ela é pensada agora, não como o conhecimento letrado de determinadas, de determinados saberes e de determinadas técnicas. Quando ela deixa de ser definida dessa maneira e passa a ser definida de maneira abrangente como todo o sistema simbólico produzido por uma sociedade e que vai dos instrumentos de trabalho às formas do culto religioso, passando pela pintura, pela escultura, pela dança, pela música, passando pela culinária, pelo vestuário, tudo isso é cultura. Eu estou enfatizando muito isso porque um dos pontos que é perdido na noção de cultura popular é justamente essa ideia de que a cultura popular não é o campo do iletrado ou do inculto, que a cultura popular é uma criação de símbolos, uma criação simbólica de normas, regras, valores, objetos. Ou seja, é preciso ampliar o nosso conceito de cultura e não considerar a cultura reduzida ao conhecimento letrado de certos saberes e de certas técnicas. Isso é uma parte mínima, uma parte ínfima da cultura. Então, alargando o conceito de cultura, ela passa a ser entendida, portanto, como uma criação coletiva da linguagem, da religião, dos instrumentos de trabalho, das formas de habitação, do vestuário, culinária, manifestações do lazer, da música, dança, pintura, escultura, valores e regras de conduta, sistemas de relações sociais, sobretudo o sistema de parentesco e as relações de poder. Tudo isso é cultura. A cultura é compreendida, assim, como o campo no qual uma sociedade institui as relações entre os seus membros e com a natureza, conferindo-lhes sentido, ao elaborar símbolos e signos, práticas e valores, ao definir para si própria O possível e o impossível A linha do tempo Passado, presente e futuro As distinções no interior do espaço Longe, perto, grande, pequeno O verdadeiro e o falso O belo e o feio O justo e o injusto O permitido e o proibido A relação com o visível e o invisível Com o sagrado e o profano A guerra e a paz A vida e a morte Tudo isso é a cultura No entanto Em seu sentido restrito A cultura não tem esse sentido generoso e abrangente Que acabamos de ver Porque ela agora está articulada A divisão social da propriedade e do trabalho Ela tende, então, a identificar-se Com a posse de conhecimentos Habilidades Gostos específicos Ela se transforma em privilégio de classe E leva a distinção entre cultos e incultos Distinção de onde partirá a diferença Entre a cultura letrada A cultura erudita E a cultura popular Portanto Embora a cultura No seu sentido amplo Seja essa criação coletiva Do universo simbólico O bem, o mal, o verdadeiro, o falso O sagrado e o profano O visível e o invisível O possível e o impossível O justo e o injusto Embora ela seja isso Ela se realiza em sociedades Divididas em classes E é na hora em que a divisão social das classes Determinada pela divisão da propriedade E pela divisão social do trabalho Quando essa divisão ocorre A cultura deixa de ser pensada Nesse sentido abrangente E é tratada no sentido restrito Que ela tinha quando referida ao indivíduo Porque ela se torna um conjunto de saberes E de conhecimentos científicos Técnicos Um conjunto de habilidades E de competências Que são privilégio de classe É esse o pulo do gato A sociedade A divisão social A contradição das classes E a luta de classes Faz com que a cultura Tenha o seu sentido restringido E esse sentido restringido Faz com que a cultura Seja considerada Um privilégio de classe Portanto ela não é Um direito do cidadão Ela é privilégio De uma classe Ou de algumas classes sociais Com a divisão Social das classes Nós temos Três consequências principais Para a ideia de cultura Primeiro A cultura e as artes Se distinguiram então Em dois tipos principais A de elite Própria dos intelectuais E artistas Da classe dominante E a popular Própria dos trabalhadores Urbanos e rurais Dois Quando pensadas como Produções ou criações Do passado nacional Formando a tradição nacional Formando a tradição nacional A cultura e a arte Populares Recebem o nome de Folclore E o folclore É constituído por mitos Lendas Ritos Danças e músicas regionais O artesanato Etc Isto é Tudo aquilo que está fora Do circuito Da circulação Da classe dominante E três A cultura Erudita A arte Erudita Ou A arte De elite Passa a ser Constituída pelas Produções e criações Das belas artes Então A cultura e a maneira Tem uma coletividade Através Da linguagem Através Do trabalho Através Da sua ação Criam seus símbolos Definindo Seus valores As suas normas O certo O errado O bom O mal O justo O justo O verdadeiro O falso E assim O que é o sentido Único e abrangente Da cultura Como criação simbólica Ora Quando isso Oforme No senhor Da vida Da sociedade Dividida Em classe O que nós Vamos ver É a separação De duas Formas de cultura Uma Que é considerada Ação Sistema Único Chamada De edito Erudita Letrada E a outra Função Em núcleos Populares Identificada Pelo concório São tradições Míticos A venda Com tudo assim O que já não quer De máximo Com tudo assim Tem espetáculo Para esse globo Botar Para a nova A gente Viver Sábado E domingo Tem espetáculo E o processo Mais nada Perdeu-se Nas brumas Nas mundos Entre o lado E no caso Da vida Vai acontecer Uma coisa Fantástica Porque Com essa Divisão Social Que produz A divisão No interior Da cultura Que surge A chamada Bela A Essas artes são todas do campo erudito, porque do lado popular, tudo o que se desce em matéria de dança, música, pintura, é popular. É coisa mística e dominária de um passado já percebido. Dessa maneira, a distinção entre cultura ou arte popular e cultura ou arte erudita, embora seja realmente expressão e consequência da divisão social das classes, entretanto, ela aparece para a sociedade ideologicamente. Isto é, ela aparece como uma diferença de qualidade. Então, de verdade, o que você tem é a divisão social. Mas em vez da expressão arte popular, arte erudita, cultura popular, cultura erudita, aparecerem como expressão da divisão social das classes, não aparece assim. Aparece como uma diferença qualitativa entre duas formas de arte, duas formas de cultura. Então, a ideologia faz com que se afirme que, primeiro, a arte popular é mais simples e menos complexa do que a erudita. Dois, a arte popular tende a ser tradicionalista e repetitiva, enquanto a erudita tende a ser de vanguarda e voltada para o futuro. Três, na cultura popular, os artistas e o público tendem a não se distinguir, enquanto na erudita é clara a distinção entre o artista e o seu público. Quatro, na arte popular, o artista exprime diretamente o que se passa no seu ambiente e é imediatamente compreendido por todos. Enquanto na arte erudita, o artista é um criador, propriamente dito, pois ele cria novos meios de expressão, de maneira que a sua obra não é imediatamente compreensível para todos. Ela é compreensível apenas para os entendidos, que, por isso, a interpretam para o restante do público. Em suma, a sociedade de classes institui a divisão cultural. na cultura popular, que no futuro eu digo, é porque são qualidades diferentes que são duas culturas. Na verdade, isso apenas esconde o lugar da realidade. Qual é a realidade? A realidade é a divisão cultural. que é, que exprime a divisão social. Em suma, a sociedade de classes institui a divisão cultural. Esta recebe nomes variados. Pode falar em cultura dominada e cultura dominante, cultura opressora e cultura oprimida, cultura de elite e cultura popular. Seja qual for o termo empregado, o que se evidencia é um corte no interior da cultura entre aquilo que se convencionou chamar de cultura formal, ou seja, a cultura letrada, e a cultura popular, que corre espontaneamente nos veios da sociedade. É a divisão cultural o que vale a pena nós examinarmos aqui. Eu passo, então, a minha segunda parte, e agora eu vou começar somente a ler, vou tentar evitar, porque já passei bastante da hora. normalmente eu escrevo justamente porque eu falo muito. Então, o jeito de não falar muito é ler. Então, eu vou ler. A identidade da sociedade capitalista funda-se numa divisão interna. A divisão da propriedade e do trabalho social, isto é, a contradição das classes sociais. Por isso, a representação dessa sociedade como uma sociedade una e indivisa, ou como unidade e não contradição, exige um conjunto de imagens que permitam ocultar a divisão social, cultural e política e afirmar a indivisão. Que imagens são essas? Essas imagens são o povo, a nação, a pátria, o Estado. Essas imagens produzem um imaginário social de identificação. Somos todos o povo brasileiro. Somos todos a nação brasileira. respeitamos todos o Estado brasileiro. E assim por diante. É verdade que quando chega o período eleitoral, a gente vê que esse todos é meio complicado. Mas é assim que a ideologia produz o imaginário da unidade e da indivisão. Povo, nação, pátria, Estado. Então, essas imagens são o povo, a nação, a pátria, o Estado, que produzem um imaginário social de identificação e o ocultamento da divisão social como luta de classe. A divisão aparece como se fosse uma diversidade entre indivíduos. A contradição aparece como se fosse oposição acidental de interesses individuais. E a unidade aparece como a nação, tal como foi fixada pelo Estado. Povo, nação e Estado são simultaneamente reais e imaginários, cada qual aparecendo como uma diversificação às várias partes do povo ou à sociedade civil. E como unificação, a nação e o Estado. A base material ou real do povo, isto é, a divisão social das classes, permite imaginar a unidade como unidade nacional. Isto é, a comunidade de todos os que nascem e vivem no mesmo território. A base material ou real da nação, o território, o mercado, o interno, as instituições, as leis, os costumes, permite imaginar a unidade social. Todos os nativos do território, como trabalhadores e proprietários. Dessa maneira, a sociedade civil pode aparecer como conflituosa. Mas esse conflito aparece como luta de interesses individuais, e não como luta de classe. E também ela pode aparecer como harmoniosa, sob a regulamentação das leis. constrói-se, então, a figura do Estado, que é nacional pelo seu território, popular pela sua soberania, porque o soberano é o povo, e autodeterminado pela inviolabilidade do espaço nacional e da independência política. Tomemos a compreensão da cultura a partir da contradição social ou da divisão social das classes. E, para isso, tomemos as análises de Gramsci, a quem se atribui a origem da expressão o nacional popular. Ao propô-la, Gramsci pretende alcançar uma interpretação do nacional e do popular contrária e para além daquela que recebe sob a hegemonia burguesa, e, mais particularmente, sob a ideologia fascista. Nos textos de Gramsci, o nacional é visado como e enquanto popular, a fim de resgatar o passado histórico-cultural como patrimônio das classes populares. O que é o popular para Gramsci? Do ponto de vista político, as análises gramscianas tomam o popular segundo as determinações econômicas e sociais da divisão das classes. Ou seja, o popular são os trabalhadores. Do ponto de vista da cultura, porém, o popular recebe vários sentidos novos. Então, vamos ver qual é o sentido que o popular tem quando ele é tomado como cultura. Quando ele é tomado como, politicamente, ele é tomado como os trabalhadores. É isso que o popular é. A noção de cultura popular é mais rica, porque Gramsci vai apresentar um conjunto grande de sentidos para essa expressão. Então, Gramsci afirma que existe uma religião do povo, uma moral do povo, muito diversas, religião e moral, daquelas organizadas pelos intelectuais da hierarquia eclesiástica e os intelectuais da classe dominante. A religiosidade e a moralidade do povo instituem crenças e imperativos de conduta muito mais fortes, tenazes e eficientes do que os da religião e da moral oficiais. Na religião e moral do povo, Gramsci distingue três níveis. O nível que ele chama de fossilizado, que reflete condições de vida passada e são restos reacionários e conservadores dentro da cultura popular. O segundo extrato são os inovadores e progressistas, determinados espontaneamente pelas condições atuais de vida das classes populares. E, finalmente, aqueles extratos em que a moral e a religião do povo estão em contradição com a religião e a moral vigentes da classe dominante. Segundo Gramsci, sim, sim, então, a moral e a religião do povo estão em contradição com a moralidade e a religiosidade vigentes, isto é, produzidas pela classe dominante. E Gramsci vai dizer este é o extrato da cultura popular que mais interessa. O extrato fossilizado, o extrato reacionário e conservador da cultura popular é o que ela precisa superar. O extrato no qual ela espontaneamente é progressista e avança historicamente é o extrato que nós devemos ampliar. mas o extrato que nos interessa para a luta política, para a luta revolucionária, para a luta cultural é aquele no qual a cultura popular está em contradição com a cultura dominante. esse é o ponto fundamental para o Gramsci. Porque o primeiro extrato é aquele que permite você dizer que a cultura popular é folclórica, é lenda, é mito, ficou lá no passado. O segundo extrato é o que permite a você dizer, olha, a cultura popular ou a cultura do povo é capaz de compreender os problemas dados e que precisam ser enfrentados. Mas o terceiro extrato é aquele no qual a cultura popular se realiza como luta. Por quê? Porque ela se realiza em contradição com a cultura dominante. E o Gramsci vai dizer é isso que interessa na cultura popular. é esse aspecto da cultura popular em contradição com a cultura dominante o que deve nos interessar politicamente, culturalmente, revolucionariamente. Então, existe, segundo Gramsci, uma cultura popular propriamente dita que se exprime nos cantos populares. e que se distingue dos outros cantos no quadro geral da nação e da sua cultura, não como um fato artístico, nem como um fato histórico, mas pelo seu modo de conceber o mundo e a vida em contradição em contradição com a sociedade oficial. Nisto, diz Gramsci, e tão somente nisto deve ser buscada a coletividade do canto popular e do próprio povo. Ainda que o povo não forme uma coletividade homogênea que possa ser imediatamente identificada. Diante disso, nós podemos perguntar, bom, o que é o popular para Gramsci? O termo possui vários significados simultâneos e por isso ele é multifacetado. Ele significa, por exemplo, a capacidade de um intelectual ou de um artista para apresentar ideias, situações, sentimentos, paixões e anseios universais e que por serem universais o povo reconhece, identifica e compreende espontaneamente. É por isso que Gramsci considera que Shakespeare é um autor popular e que a ópera, o solietim e a ópera são populares porque exprimem ideias universais, sentimentos universais, valores universais que o povo reconhece e com o qual o povo se identifica. Então, esse é um primeiro sentido que o popular tem na cultura. Um outro sentido significa também a capacidade para captar no saber e na consciência populares instantes de revelação que alteram a visão de mundo do artista ou do intelectual. e esse, não se colocando numa atitude paternalista ou de tutores do povo, transforma em obra o conhecimento que eles adquiriram vindo do próprio povo. Terceiro, significa a capacidade para transformar situações produzidas pelas condições sociais em temas de crítica social identificável por todo o povo. Significa, por fim, a sensibilidade capaz de ligar-se aos sentimentos populares, exprimi-los artisticamente, não interessando aqui qual é o valor artístico da obra, como é o caso, por exemplo, do melodrama e do folhetim que Gramsci considera estímulos à imaginação popular, o direito de sonhar acordado como uma forma de compensação para as lutas reais. Assim, na perspectiva gramsciana, o popular na cultura significa a transfiguração expressiva de realidades vividas, conhecidas, reconhecíveis e identificáveis, cuja interpretação pelo artista, pelo intelectual e pelo povo coincide. Então, a cultura popular é esse instante em que há uma coincidência na compreensão e na interpretação das realidades, uma coincidência, uma identificação na interpretação das realidades, na interpretação do artista, do intelectual e do povo. quando essas três interpretações coincidem, você tem o grande momento da cultura popular. Essa transfiguração da realidade nessa tríplice interpretação pode ser realizada tanto pelos intelectuais que se identificam com o povo, mas vieram de outra classe social, quanto aqueles muito mais importantes que saem que saem do próprio povo, isto é, aqueles que Gramsci chama de os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. nacional pelo resgate de uma tradição não trabalhada ou não manipulada pela classe dominante, popular pela expressão da consciência e dos sentimentos populares, feita seja por aqueles que vindos de outra classe se identificam com o povo, seja por aqueles que são saídos organicamente do próprio povo, a cultura nacional popular gramsciana possui um aspecto pedagógico que não pode ser negligenciado. Aliás, Gramsci vai muito longe nessa questão, pois ele declara que há uma diferença entre o intelectual político e o intelectual artista. Pensando sempre que o intelectual de um modo geral para o Gramsci é o intelectual orgânico da própria classe trabalhadora, né? O intelectual político é aquele que está atento a todos os detalhes da vida social, a todas as diferenças e contradições e não pode ter uma imagem do mundo fixada de antemão, mas essa imagem tem que ser construída no contato contínuo com a própria sociedade. Mas o intelectual artista é justamente aquele que tem uma função pedagógica e para isso ele tem que fixar imagens, generalizar ideias, descrever e narrar o que é e o que existe, mas se situando num registro temporal diferente daquele do intelectual político. Por quê? O intelectual político é aquele que visa o que deve ser, o que deve existir, isso é o futuro, mas o intelectual artista é aquele que visa a compreensão do próprio presente. A recuperação do passado na perspectiva gramsciana não é a restauração de tradições, não é folclore, não é culto à tradição, isso, diz Gramsci, são atitudes próprias do fascismo. A recuperação do passado pela cultura popular é a possibilidade de refazer a memória histórica, indo num sentido contrário ao da memória da classe dominante, aquilo que Walter Benjamin chama de escovar a história a contrapelo, ou aquilo que alguns chamam fazer com que a memória dos vencedores seja desfeita pela memória dos vencidos. Então, o importante para Gramsci é qual é a relação que a cultura popular mantém com o passado. Não é de glorificação do passado, não é de conservação do passado, não é de transformação do passado em algo mítico e lendário. A relação com o passado é uma relação crítica para desmontar a história narrada pela classe dominante e narrar a história do ponto de vista popular. É narrar de novo a história. É por isso que o passado interessa. Então, trata-se da possibilidade de refazer a memória num sentido contrário ao da classe dominante, de modo que o corte histórico-cultural seja um corte de classe. Trata-se de narrar a história do ponto de vista das práticas e das ações populares e não as da classe dominante. Eu posso dar um exemplo simplíssimo. Você tem na tradição dos historiadores brasileiros, da historiografia brasileira, um conceito chamado a Revolução de 30. E a Revolução de 30 é o momento em que, supostamente, a burguesia, particularmente a burguesia paulista e mineira, partem para a indústria e reorganizam a sociedade brasileira a partir do foco industrial. Isso é a Revolução de 30. Ora, há dois historiadores, Carlos Vicentini e Edgar Dedeca, que escrevem a história dos vencidos. e eles mostram que o conceito de Revolução de 30 só pode ser construído pela historiografia da classe dominante porque a condição para construir essa memória é ocultar, destruir, sepultar a verdadeira revolução que estava em curso e que era a revolução do bloco operário comunista. Ou seja, havia uma revolução socialista, havia uma revolução popular que foi sufocada, esmagada, destruída e é só porque ela foi esmagada e destruída que se pode inventar na história oficial a Revolução de 30. E nós aprendemos na escola com a maior tranquilidade. Nós não acreditamos que houve a Revolução de 30. Não houve a Revolução de 30. Houve a destruição de uma revolução socialista que estava em curso. Foi isso que 30 fez. Então, é isso que o Gramsci está dizendo. O que a cultura popular tem que fazer é ir no sentido contrário da cultura dominante e refazer cada uma das coisas. Não só nas artes, na ciência, na história. Para captarmos o sentido da cultura popular, nós temos que nos referir ao conceito central de Gramsci, que é o conceito de hegemonia. O Gramsci é ver tempo em modal de palavra, essa palavra que é uma palavra grega que se refere ao poder predominante. De maneira muito simplificada, a hegemonia significa o poder predominante. A relação entre a ideia do nacional popular na cultura e o conceito gramsciano de hegemonia decorre da distinção que é feita por Gramsci entre sociedade civil e sociedade política. A sociedade civil é definida por ele como a organização e regulamentação das instituições que constituem a base do Estado. É aquilo que o Marx chamava o mercado. Sociedade civil é o mercado. É isso que ela é. A sociedade política é definida por Gramsci como a passagem da necessidade imposta pelas condições econômicas para a liberdade, ou seja, a passagem da força para o consenso através da prática política. A hegemonia opera na sociedade civil como direção cultural e na sociedade política como direção política. A hegemonia é a criação de uma vontade coletiva para uma direção política e também uma reforma intelectual e moral para uma nova direção cultural. Ora, o conceito Gramsciano de hegemonia ultrapassa o conceito de cultura porque ele indaga sobre as relações de poder e a origem da obediência e da subordinação voluntária e ultrapassa o conceito de ideologia porque envolve todo o processo social vivo como prática isso é representações normas e valores são práticas sociais historicamente determinadas e se organizam por meio de práticas sociais dominantes. A hegemonia não é um sistema ela é um complexo de experiências relações e atividades cujos limites estão socialmente fixados e interiorizados por toda a sociedade. A hegemonia é constituída pela sociedade mas simultaneamente ela constitui a sociedade sob a forma da subordinação interiorizada e imperceptível imperceptível A hegemonia não é uma forma de controle sociopolítico nem é uma forma de manipulação ou doutrinação A hegemonia é uma direção geral política e cultural da sociedade Um conjunto de práticas ideias significações normas e valores que se confirmam uns aos outros e constituem o sentido global da realidade social para todos os membros de uma sociedade sentido sentido que é experimentado como absoluto único irrefutável porque ele é interiorizado invisível como o ar que se respira Sob essa perspectiva hegemonia é o sinônimo de cultura em sentido amplo e sobretudo da cultura na sociedade de classe ou seja enquanto que na ideologia você tem um sistema de ideias e de representações e no controle político você tem um conjunto fixo um sistema de instituições o que o Gramsci diz é na hegemonia você não tem um sistema na hegemonia você tem experiências práticas valores representações abertas que vão formando um sentido geral da vida social ou seja é aquilo em que nós todos acreditamos de pequenininhos até a morte é aquilo que nós damos de barato isso é hegemonia você tem hegemonia quando ninguém contesta as normas os valores as experiências que estão aí é a naturalidade de tudo isso e que é como o ar que a gente respira que a gente nem percebe que é imposto a nós bom eu não preciso dar exemplo cada um de nós pega sua própria vida e vê como cada um de nós está sob a hegemonia mas qual hegemonia nós estamos sob a hegemonia da classe dominante porque é ela que define esse conjunto de experiências valores normas representações e assim por diante portanto Gramsci vai dizer hegemonia é sinônimo da cultura em sentido amplo portanto criação dos símbolos mas sobretudo da cultura na sociedade de classe como cultura em sentido amplo a hegemonia determina o modo como os sujeitos sociais se representam a si mesmos e uns aos outros o modo como interpretam os acontecimentos como interpretam o espaço o tempo o trabalho o lazer a dominação a liberdade o possível o impossível o necessário o contingente o sagrado e o profano o justo e o injusto o verdadeiro e o falso o belo e o feio as relações com a natureza as instituições sociais a religião a família o vestuário a culinária a medicina a habitação e a maneira pela qual também nós interpretamos a política isso é que nós entendemos por estados movimentos as associações os partidos mas a hegemonia inclui também a cultura em sentido restrito isso é as obras das belas artes e as obras racionais da ciência estratégica portanto inclui numa experiência que pode ser apenas experiência de vida ou uma experiência refletida global e englobante cujas balizas invisíveis são fincadas no solo histórico pela classe dominante de uma sociedade é isso essa hegemonia cultural é isso que Gramsci designa com a expressão visão de mundo nós vivemos portanto na visão de mundo da burguesia a visão de mundo burguesa é porque ela é que é hegemônica no entanto hegemonia também significa que não há uma totalização de ideias de normas de representações isto é ela não existe apenas na forma da dominação dada a hegemonia é um processo isto é ela precisa ser continuamente modificada renovada alterada desafiada sob a ação de lutas oposições e pressões sociais é por isso que a ideologia burguesa vai mudando conforme a necessidade se impõe então a hegemonia é aquilo que a cada passo precisa ser reformulado por quê? porque como ela é um processo de dominação é óbvio que a contraparte dela isto é os dominados também existem e se relacionam com essa dominação e é para impedir que os dominados refutem e coloquem contra essa dominação que a hegemonia fica se refazendo o tempo todo um exemplo simples banal se vocês pegarem a rede globo de 1968 e a rede globo de 1972 a rede globo de 1981 a rede globo de 1993 e a rede globo de 2014 é outra é sempre outra por quê? porque é sempre a mesma para ela ser a mesma isso é para ela exercer hegemonia cultural é preciso que ela se modifique o tempo todo né que ela perceba quais são as aspirações sociais que ela perceba quais são as demandas sociais que ela perceba quais são os pontos de revolta quais são os pontos de transgressão para que ela possa ocupar isso aí e nós podíamos fazer a mesma coisa com o sistema escolar você pega os livros didáticos e vê isso acontecer então é assim que a hegemonia funciona é por isso que ela é poderosa porque ela é invisível você nem percebe você está submetido a ela submerso nela porque você não sabe nem que ela existe isso aí é o mundo o mundo é assim e nesse mundo que é assim eu sou assim também não passa pela nossa cabeça que o que se tem aí é um gigantesco planetário processo de dominação nós não temos essa ideia essa percepção é claro que a classe popular as classes populares organizadas são isso é a percepção disso é óbvio bom então a hegemonia é um conjunto complexo de determinações contraditórias cuja resolução não só implica num remanejamento contínuo de experiências ideias crenças e valores mas ela também pode entrar em crise então a ideia de que a hegemonia é feita de representações contraditórias é simples vou dar dois exemplos banais um negro de alma branca a tranquilidade tranquilidade com que essa frase pode ser pronunciada ela é uma contradição nos seus termos e no entanto ela é pronunciada como se ela dissesse uma verdade não contraditória ou quando eu digo não olha não tenho nada contra os homossexuais viu nada eu tenho até amigos homossexuais então é assim o tempo todo que a hegemonia é construída ela é atravessada costurada por mil e uma contradições tanto que quando você enfia a lança numa dessas contradições ela explode inteirinha não sobra nada bom então Gramsci fala em crise da hegemonia burguesa para se referir a emergência do fascismo na Itália o fascismo exprime uma crise da hegemonia burguesa né mais importante por ser um processo que está sujeito a desafios e pressões a hegemonia não pode evitar o surgimento da contra-hegemonia isto é de uma outra visão de mundo por parte daqueles que resistem a interiorização da cultura dominante mesmo que essa resistência se manifeste sem uma deliberação prévia podendo em seguida ser organizada de maneira sistemática para um combate na luta de classe é na perspectiva da contra-hegemonia que Gramsci elabora o conceito de nacional popular então tudo que nós vimos sobre o nacional popular e particularmente toda essa caracterização que eu fiz do popular é aquilo que prepara a ideia do Gramsci de que é possível construir na luta política na luta revolucionária construir a contra-hegemonia e a contra-hegemonia o que é é o popular como visão de mundo o popular com todos esses sentidos que nós vimos até aqui portanto não é o popular como um iletrado não é o popular como folclore não é o popular como tradição não é o popular como atrasado não é o popular como repetição passiva é o popular como remanejamento e refazendo a memória e produzindo através das contradições sociais uma outra visão de mundo portanto outros valores outras normas outros símbolos é isso que interessa então por que que a noção de popular é tão do nacional popular é tão importante no Gramsci porque para construir o conceito político de contra-hegemonia que é nuclear para você pensar uma revolução ele vai buscar aquilo que na sociedade não pode ser devorado pela hegemonia e o que não pode ser devorado pela hegemonia é o popular então assim em lugar da divisão entre infra e superestrutura o conceito Gramsciano de contra-hegemonia compreende a praxis como uma prática que capta as brechas na hegemonia existente entre outras consequências essa compreensão da articulação interna entre cultura hegemonia e contra-hegemonia como praxis implica em tomar a proposta de uma cultura nacional popular não como a única resposta possível à hegemonia burguesa mas como a resposta que é determinada pela forma histórica particular que essa hegemonia assume num momento determinado em outras palavras o nacional popular é uma concepção historicamente determinada e não uma panaceia universal não é um modelo universal não é uma substância não é uma ideia fixa não é não é um instrumento perpetuamente disponível em outras palavras a proposta gramixiana de uma cultura nacional popular na itália não é determinada pela universalidade do popular o proletariado como classe universal mas pela particularidade do nacional a situação da nação italiana sob a forma da hegemonia fascista isto é o nacional popular é apresentado como a forma de bloquear a reconstrução do passado nacional pelo fascismo como propaganda nacionalista e expansionista e de contrapôs à propaganda fascista uma outra interpretação do passado e do presente nacional o popular permite assim elaborar uma outra ideia da nação e portanto uma outra ideia do nacional ora um dos resultados observados em experiências que tentaram se apropriar do nacional popular em outros contextos históricos costuma ser exatamente o contrário do que o Gramsci pretendia ou seja o surgimento de um nacionalismo populista ou de um populismo nacionalista por que que isso acontece? vocês aguentam mais um pouquinho? tudo bem? nós vamos encontrar a origem disso no nacional é o nacional que é o nosso problema e não o popular tanto o adjetivo nacional quanto o adjetivo popular são maneiras de representar a sociedade sob o signo da unidade social o nacional se refere à unidade da nação e o popular se refere à unidade do povo como imagens unificadoras tanto no discurso político como na experiência e nas práticas sociais ora a nação passa a ser considerada a face externa do social é o território há línguas costumes instituições e o povo é a face interna da sociedade isto é ele é a unidade política e jurídica ora a ideia de que o nacional e o popular são as duas faces de uma mesma realidade a nação o povo o estado e portanto a imagem que é passada é a imagem de um todo uno mesmo que diversificado nessa perspectiva contrariamente ao que pretende Gramsci o nacional popular em vez de indicar a divisão social passa a indicar a unidade geográfica antropológica jurídica política e social então o grande problema do nacional popular se eu o tomar fora dos contextos nos quais ele faz sentido é que ele pode me fazer petrificar a noção do nacional petrificar o popular e produzir o nacionalismo populista ou o populismo nacionalista eu perco aquilo que era o elemento transformador transgressor revolucionário do nacional popular né ora isto que é possível falar em sentimento nacional em consciência nacional como fundadores de uma identidade nacional também é possível falar no espírito de um povo que está inscrito nos costumes na língua também é possível falar em soberania popular materializada nas instituições políticas de tal modo que o nacional tem a sua face interna que é o popular e juntos eles formam uma unidade indissolúrta indissolúrta a unificação do nacional e do popular que trocam de lugar não pode ser feita pelo próprio nacional e pelo próprio popular na verdade o nacional e o popular são marcados com o selo da particularidade pois nação e povo são o retro e o verso de uma mesma realidade historicamente determinada e que por isso é uma realidade particular não existe o povo universal nem a nação universal existe este povo particular esta nação particular a unificação e a universalização só poderão ser realizadas se houver um terceiro termo que apareça como transcendente ao nacional e transcendente ao popular superior a eles e capazes de unificá-los de modo universal esse terceiro termo é o Estado o Estado nacional assim é o Estado em última instância que define o nacional popular e nesse caso desfaz a universalidade sem fronteiras espaciais e sem limites temporais que Gramsci havia atribuído ao popular e a cultura popular como prática portanto toda vez que se pensar num Estado que propõe o nacional popular que se propõe como nacional popular e que propõe financiar uma cultura nacional popular já estamos perdidos já saindo do nacional popular já estamos na petrificação hegemônica estamos de volta à hegemonia burguesa que petrifica a nação e o popular né essa diferença entre o nacional popular que afirma uma unidade e o nacional popular que nega essa unidade aparece por exemplo quando a discussão toma como referência a soberania no caso da afirmação da unidade há uma identificação entre soberania nacional e soberania popular só que essa identificação é problemática porque o popular inclui algo que não existe no nacional ou seja o poder democrático ou seja toda soberania popular é por definição uma soberania democrática mas isso não se aplica a uma soberania nacional você pode ter soberania nacional sem que ela seja de qualquer maneira democrática e portanto ela não é popular portanto eu não posso falar numa soberania nacional popular não tem como porque o popular se refere a soberania democrática e o nacional se refere a qualquer forma de poder que possa se exercer então vamos dizer é uma contradição a expressão soberania nacional popular não tem como ter no caso da unidade a identificação entre as duas soberanias soberania nacional e soberania popular é impossível e portanto a expressão o nacional popular é contraditória abriga uma divisão interna porque a unidade nacional não pode recobrir aquilo que o popular afirma isto é a divisão social da forma bom na verdade as oscilações no sentido do nacional popular indicam aquilo que é óbvio nós não estamos diante de uma substância material ou espiritual a nação ou o povo mas perante práticas historicamente determinadas ou seja o nacional e o popular não são coisas dadas nem ideias eles são práticas sociais e políticas por isso nós podemos dizer que as ideologias nacionalistas e populistas são ideologias justamente porque pretendem capturar o nacional e o popular como se fossem coisas cujo sentido seria imóvel e fixo mas por que afinal o popular não pode ser absorvido pelo nacional por que que ele não pode ser identificado ao nacional isso decorre do fato de que há no popular alguns aspectos que o distinguem do nacional e finalmente impedem que ele seja absorvido pelo nacional de fato o que na sociedade capitalista chamamos de povo é uma abstração ou melhor é constituído pela divisão entre o não popular a classe dominante e o popular a classe dominada ou seja a exploração econômica a dominação política e a exclusão cultural afirmam a existência das classes porque nunca perdem de vista a divisão entre os com poder e os sem poder assim enquanto nação nacional formam um par sem equívocos povo e popular não se ajuntam facilmente pois como disse Maquiavel toda a sociedade é constituída por dois desejos opostos o dos grandes de oprimir e comandar e o do povo de não ser oprimido nem comandado enquanto o desejo dos grandes possui um contêmbulo determinado o desejo do povo é pura negatividade contrariamente aos grandes o povo não é algo não é alguém não é um dado ele é uma ação de oposição negadora da ação do seu outro de classe o povo é portanto uma práxis e não uma coisa que eu delimito a percepção da diferença entre o popular e o nacional está presente nos movimentos populares tanto de modo explícito quando por exemplo os protagonistas do movimento social usam as as designações pobre rico ou podem estar presentes de modo implícito como por exemplo quando os participantes de um movimento empregam a oposição dos pronomes nós ele indicando a percepção diferenciada de si e do seu e do seu outro e não só os populares marcam a diferença também os grandes os dominantes não cestam de marcar essa diferença referindo-se ao povo de maneira a estigmatizar o povo quais são as expressões zé povinho populacho ralé arraia miúda essas são as expressões e nós ouvimos isso nesses últimos meses em grande quantidade né foi poucas as vezes em que nós ouvimos e além então você tem o zé povinho o populacho a ralé a ralé a ralé a miúda ignorante ignorante atrasada em que a mudança é assim ou seja por mais que a classe dominante enfatize a nação o estado o povo ela sem cessar repõe a divisão porque ela própria se vê na diferença com relação ao seu outro de classe a estigmatização do dominado pelo dominante por meio desse tipo de designações é explícita por exemplo quando as ocupações de terra pelo MST são denominadas invasões a palavra invasão está nesse quadro pelo qual eu produzo a diferença sob a forma do estigma se considerarmos que no Brasil o nacional popular encontra suas formulações maiores e mais permanentes no romantismo do século XIX e nos populismos do século XX nós notaremos que essa expressão possui um traço principal no Brasil nação e povo funcionam como arquétipos que se materializam em casos particulares tidos como manifestações singulares de uma entidade geral a nação o povo o nacional e o popular são tipos humanos é assim que nós vamos encontrar o índio o sertanejo o operário o camponês a verde mata os verdes mares o céu de anil a singeleza a rudeza a bravura o jeitinho a não violência a trundice a indolência a floresta a cidade a fábrica a usina o sindicato a revolução o patrão a burguesia o estrangeiro e eu podia continuar cada um desses termos é tomado como um tipo geral do qual os sujeitos reais seriam apenas casos particulares isso significa que de uma vez por todas nós sabemos o que eles são nós sabemos o que é o índio se tem não sei quantas tribos não sei quantas isso é irrelevante quantas línguas mas é irrelevante é o índio que no sertão haja o sertanejo que nós sabemos que é antes de tudo um forte bom então o imaginário brasileiro se alimenta disso construindo mitologias que depois sustentam as ideologias nacionalistas e populistas né então cada um desses termos é um tipo geral do qual os sujeitos reais seriam casos particulares isso significa que de uma vez por todas sabemos o que eles são independentemente das condições particulares em que existam se no então nós abandonarmos essa mitologia e a ideologia dos tipos humanos fixos que fazem a nossa diversidade regional né toda a galera o que a gente aprende que a gente aprende na escola nós somos um país de uma riqueza enorme na nossa diversidade regional nós temos o gaúcho o sertanejo o não sei quem a não sei quem mais e nós somos uma maravilha do ponto de vista da natureza a verde mata o céu de anil o cruzeiro do sul é um horror é um inferno é a destruição da realidade a cada passo só que está nas poesias que as crianças aprendem está nos livros didáticos está no que os professores falam no que nós falamos no nosso dia a dia esse besterol constitui o que? a hegemonia da burguesia brasileira é isso que ele é porque ele apaga diferenças ele apaga divisões sociais e ele apaga processos históricos o índio de 1500 até antes de 1500 e até hoje é o índio é você não tem história é um mundo sem história é um mundo sem gente é um mundo sem ação é um mundo sem nada é um mundo de uma fantasmagoria de tipos ou de arquétipos com os quais a burguesia brasileira nos domina é isso a hegemonia dela né então se no entanto abandonarmos a essa mitologia e a ideologia dos tipos humanos nós podemos nos acercar da cultura popular de outra maneira nós podemos nos acercar dela como expressão dos dominados buscando as formas pelas quais a cultura dominante é aceita interiorizada reproduzida e transformada por eles tanto quanto as formas pelas quais é recusada negada e afastada implícita ou explicitamente pelos dominados nesse caso a cultura popular surge como uma manifestação diferenciada que se realiza não ao lado de uma outra cultura da letrada erudita ou raio que o passa não ela se realiza no interior de uma mesma sociedade uma sociedade que é a mesma para todos mas dotada de sentidos e finalidades diferentes divergentes e antagônicas para cada uma das classes sociais isso significa portanto que não se trata de abordar a cultura popular como uma outra cultura ao lado da cultura dominante ou lá no fundo do que sobrou da cultura dominante como aparece na distinção entre cultura popular e cultura letrada mas como algo que se efetua por dentro da cultura dominante para resistir a ela nossa atenção se volta portanto para as manifestações dos dominados em uma sociedade autoritária e excludente e capaz de produzir agora como cultura popular uma contra-hegemonia por isso nós podemos tomar a cultura popular tomada como contra-hegemonia com dois sentidos principais primeiro como a cultura plebeia no sentido que a política romana dava o conceito de plebe a plebe eram aqueles desprovidos de cidadania que se faziam representar por meio de outros nas instituições políticas esses outros estavam encarregados de apresentar e defender os direitos da plebe na cena pública mas nós podemos tomar a cultura popular num segundo sentido como capaz de organizar reivindicar direitos e preparar-se para penetrar no universo dos direitos econômicos sociais políticos e culturais explícitos exercendo a sua própria cidadania isso significa tomar a cultura popular não como uma totalidade fechada sobre si mesma e sim como um conjunto disperso de práticas representações formas de consciência que possuem lógica própria o jogo interno do conformismo do inconformismo da submissão e da resistência distinguindo-se da cultura dominante exatamente por essa lógica de práticas representações e formas de consciência que constroem finalmente uma contra hegemonia obrigada então pessoal a ideia agora é que rapidamente a gente abrisse para três inscrições no máximo por conta do horário e que inscrições breves e aí a gente devolveria a fala para Marilena Chaui e aí depois faremos o encerramento da nossa atividade de hoje então estão abertas as inscrições ó eu ia falar que o primeiro não pagava mas vamos lá então Marilena parabéns mais uma vez brilhante exposição dentro desse conceito todo que se desenvolveu de cultura e hegemonia como é que você analisa essa maravilhosa frase de ordem e progresso da nossa bandeira boa noite professora meu nome é Cristiane eu queria na verdade mais uma elucidação de quando se acentua essa divisão cultura popular cultura erudita e mais uma pergunta a gente está vendo aqui na cidade de São Paulo uma série de exposições dali Bienal de Artes um grande número de pessoas frequentando essas exposições ditas eruditas sei lá como que a senhora vê esse fenômeno das pessoas indo aos museus se apropriando dessa dita cultura erudita e como também em contrapartida como você bem colocou em relação a Rede Globo se apropriando de movimentos como hip hop nas novelas do dito popular boa noite professora vou tentar elaborar aqui que eu não não pensei muito bem mas eu tento estou tentando pensar num conceito que a gente trabalha como cultura infantil cultura das crianças e aí dentro do que você disse essa ideia de que entre esse passado e essa possibilidade de reconstruir a história então na relação da educação das crianças entre o que vem dos adultos e a possibilidade da razão das crianças levarem para outro lugar desculpa como você abordaria isso literalmente quer dizer assim você está falando de hegemonia contra hegemonia se a gente aprende o tempo todo pela ótica só do dominante como você dá ou transmite essa consciência porque assim eu tento na minha criação mostrar os dois lados da moeda sempre já teve momentos que eu fiquei com dúvida se era demais ou se era de menos em alguns momentos ou em faixas etárias mas eu ia transformando isso conforme a concepção ou conforme a percepção que a criança também me trazia ou me indagava é isso que eu acho que de alguma maneira ele queria saber como aplicar de alguma maneira para que essa consciência da ordem progresso ou alguma outra coisa fizesse mas então isso faz sentido mas não é essa a minha pergunta é porque existe o que a gente diz de um adultocentrismo uma hegemonia também calcada na racionalidade adulta em relação a criança então como é que essa racionalidade da criança também no processo entre passado e presente entre possibilidade de um outro mundo está aí colocado mas é enfim fica uma conversa vamos encerrar então infelizmente eu sei que está com gostinho de quero mais mas temos horário aqui com o prédio a gente devolve então a palavra para a professora e aí a gente faz nosso encerramento bom eu num num ensaio que eu chamei de Brasil mito fundador eu procuro analisar a bandeira do Brasil o hino nacional e a bandeira do Brasil e algumas poesias de Olavo Bilac e no caso da bandeira primeiro de tudo são essas coisas muito malucas na na quando Augusto Conte propõe o positivismo na cabeça do Augusto Conte em termos políticos você deveria ter uma um retorno aquilo que ele considerava a forma perfeita da vida política que é a forma monárquica império monárquico né ou seja a noção de ciência não levava de jeito nenhum ele a ideia de república ou de democracia o levava pelo contrário a ideia de monarquia imperial bom entretanto a gente sabe que uma série de brasileiros que da classe dominante que eram formados inicialmente no porto e iam estudar em Portugal começaram a ser mandados para a França para Montpellier e em Montpellier eles foram formados no positivismo trouxeram isso para a escola militar e os militares que vão proclamar a república tinham sido formados então nessa concepção positivista ora o que é uma loucura é o que se esperaria é que formados na concepção positivista eles fossem monarquistas roxos não como tudo que acontece abaixo do Equador eles são republicanos eles proclamam a república é verdade que é uma república proclamada com uma cabeça completamente monárquica imperial mas eles proclamam a república só que no momento de produzir os símbolos os símbolos o primeiro símbolo no caso que é a bandeira não bastava colocar só os elementos de natureza que é o que prevalece você tem a bandeira do Brasil é a natureza né é a mata a frequência mineral toda a bobajada do Brasil como um dom da natureza né só que a isso era preciso acrescentar a presença dos humanos e a presença dos humanos eles pensaram em termos de Augusto Conte porque o dístico ordem e progresso é do Augusto Conte é ele que que diz você precisa da ordem né para prever e e prover portanto você precisa da ordem para realizar o progresso o que eles colocam portanto é um dístico positivista numa bandeira que é inteiramente naturalista né agora isso essa noção de ordem e progresso sustenta a mitologia da não violência brasileira né quer dizer você tem uma sociedade que é violenta de cima embaixo autoritária e hierárquica tudo que nós sabemos que ela é e ela tem de si uma imagem mítica de uma de uma de uma nação não violenta né uma sociedade não violenta e um dos elementos importantes na formação dessa imagem é justamente o dístico ordem e progresso né nós somos um povo ordeiro pacífico que vamos em direção ao nosso grande futuro né que é a tradução do do dístico né a divisão cultural se acentua a partir eu diria que é como como divisão cultural ela se acentua a partir do século 18 final de 18 e durante o 19 ou seja quando se consolida efetivamente o não o mundo capitalista que o mundo capitalista já está consolidado é a a dominação burguesa quando a burguesia efetivamente ocupa não apenas o detém não apenas o poder econômico mas ela detém o poder político né e portanto ela detém todo o poder de direção da sociedade é nessa hora que a divisão cultural se torna se torna extremada se torna máxima né porque ela vai ela vai exprimir aquilo que é o núcleo mesmo da sociedade né que é a divisão entre a burguesia e os trabalhadores né agora vem a a ida aos museus o hip hop na novela então uma das isso não deu para eu examinar aqui mas no livro de capa cor de laranja eu examino isso um dos pontos importantes quando a gente pensa na questão da cultura popular é distinguir entre cultura popular e cultura de massa né que eu não fiz aqui não toquei nisso porque a pergunta essa pergunta sobre a sobre a Globo e a absorção do hip hop ou o pessoal indo ao museu no fim de semana exigiria que nós tivéssemos passado pela noção de cultura de massa que é coisa que eu não fiz aqui então enquanto a noção de cultura popular quer queira quer não contém nela mesma na expressão dela a divisão social você tem uma cultura popular significa que você tem uma cultura que não é popular você tem o popular e o erudito popular o iletrado o letrado etc dominando dominado oprimido opressor várias divisões mas a noção de cultura popular inclui a de divisão né ora a noção de cultura de massa é aquela que visa apagar qualquer divisão no plano da cultura afirma porque o que caracteriza a massa a massa é o oposto da classe enquanto a classe tem as suas determinações próprias históricas sociais econômicas culturais etc a massa não tem não tem fisionomia não tem personalidade não tem cara não tem coisa não tem nada a massa é esse amálgama sem forma e sem conteúdo que é inteiramente manipulável e manipulado pelos meios de comunicação então a cultura de massa é inseparável daquilo que os frankfurtianos vão chamar de indústria cultural é inseparável portanto do instante em que a cultura entra para o campo da indústria é uma indústria como qualquer outra e essa indústria cultural pretende fazer o que? ela pretende por um lado manter a divisão cultural fazer com que a cultura a cultura para a massa seja menor inferior mais simples mais repetitiva oposta a uma cultura erudita a chamada alta cultura e nessa essa cultura de massa né empobrecida reacionária conservadora de facilidade é aquela na qual os valores da burguesia filtrados pela classe média vão passar para a sociedade inteira é isso o coração da cultura da cultura de massa né que ela é o poderio a hegemonia burguesa filtrada pelo ideário conservador e reacionário da classe média então a cultura de massa é essa que a indústria cultural vai fazer vai vai produzir chupando porque uma das características do capitalismo é que ele suga ele suga tudo o que o que passar na frente o capitalismo suga ele puxa para ele ele incorpora ele destrói né lembra lembra o que o marco dizia tudo que é sólido desmancha no ar no capitalismo né suga tudo então a indústria cultural faz isso ela suga tudo que é produzido culturalmente pela sociedade e como é que ela suga ela traz para dentro dela atribui o lugar o sentido a hora o valor a quantidade que ela indústria cultural impõe através dos seus interesses de mercado então você tem as produções populares tanto quanto as eruditas porque isso acontece você tem o hip hop na novela e você tem o pessoal indo ao museu no sábado e domingo então as duas as duas expressões a da alta cultura ou da cultura letrada e a da cultura popular ou da cultura iletrada ou seja lá o nome que se queira dar elas são ambas absorvidas exatamente da mesma maneira pela cultura de massa pela indústria cultural então o que nós temos é a perda não só da especificidade mas frequentemente digamos em 99% dos casos a perda do caráter transformador transgressor criador inovador de uma produção cultural seja ela popular seja ela erudita aquilo que tem de transgressor inovador de ruptura é isso que é destruído porque ela é absorvida para que ela faça parte daquilo que está estabelecido e que ela não comporte transgressões não comporte contradições não comporte nada que ponha em risco a hegemonia da classe dominante e que não ponha em risco o imaginário da classe média então é isso que é feito então você perde a dimensão de classe dessas culturas mas você perde também o elemento de transgressão e inovação que elas possam ter tá aplausos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri